Um ato no Largo Glênio Pérez, no centro da capital, serviu ontem para dar visibilidade ao plebiscito que vai questionar a população sobre a necessidade de uma reforma política no país. A consulta popular, organizada por sindicatos e outras entidades, vai ser na primeira semana de setembro. O ato fez parte de uma série de atividades para convocar a população a participar do plebiscito popular. Mais de 3.300 entidades de todo o país apoiam a iniciativa. O plebiscito tem esse objetivo como tarefa primeira, mobilizar o povo, conscientizar o povo, de que ele tem que entrar em campo para jogar, para valer. Nesse jogo, não basta ser torcedor. A votação vai acontecer de 1º a 7 de setembro em escolas, igrejas e sindicatos. A meta é que 12 milhões de pessoas participem do plebiscito popular em todo o país. O plebiscito não tem caráter oficial. O resultado vai ser entregue às principais autoridades do país, como forma de pressionar pela realização de uma constituinte para debater exclusivamente a reforma política. A ideia chegou a ser proposta pela presidenta Dilma Rousseff em resposta às manifestações de junho do ano passado. Mas não foi adiante no Congresso Nacional. Ninguém vai fazer uma profunda reforma política contra si mesmo. Então, não tem como os atuais deputados ou os deputados que serão eleitos fazerem com isenção uma reforma política que reposiciona a democracia brasileira numa outra perspectiva. Para isso, precisa estar melhor representado no Congresso as mulheres, os trabalhadores, os pobres. E com esse atual modelo, não tem nenhuma chance desses setores estarem representados. Entre os temas da reforma política está o financiamento de campanhas eleitorais por empresas. Segundo o movimento que defende o plebiscito popular, dos 594 parlamentares do Congresso, 433 são empresários ou ruralistas. Para o deputado Raul Ponte, as doações reforçam a dependência dos políticos em relação às empresas. O deputado vira muito mais um representante de um setor da sociedade, o setor do agronegócio, o setor financeiro, e não do partido pelo qual ele foi candidato. Isso distorce a representação democrática cada vez mais. E é um processo que liquida com a democracia, liquida com o sistema democrático. Para saber mais sobre o plebiscito, é só acessar o site www.plebiscitoconstituinte.org.br. Hoje é o dia do economista. O Conselho Regional de Economia comemora a data ajudando as pessoas que estão com dificuldades financeiras. Quem procura o serviço geralmente já está endividado. A consultoria dura no máximo uma hora e ajuda no controle das finanças pessoais. Um questionário é aplicado para traçar o perfil financeiro da pessoa. Detectado aí o grau de endividamento desta pessoa, na grande maioria que nós atendemos aqui, a gente, alguns dias depois, dá um feedback para essa pessoa, a devolutiva de qual foi o diagnóstico feito. A gente, no momento do atendimento, também dá a sugestão, já dá a orientação para a pessoa. De acordo com o economista, 60% da população apresentam algum grau de endividamento. Para escapar da armadilha, alguns cuidados são fundamentais. Evitar o uso do cartão de crédito do cheque especial. Se, por eventualidade, utilizar o cartão de crédito, pagar a fatura na sua totalidade. Outra coisa, é importante que não se gaste mais do que se ganha. Além do aconselhamento semanal, o Conselho Regional de Economia disponibiliza à comunidade a cartilha Dinheiro Sabendo Usar Não Vai Faltar. A publicação foi elaborada pela Comissão de Educação Financeira do Corecom e reúne uma série de dicas que ensinam as pessoas a usar dinheiro de forma inteligente. E é de forma inteligente que Cauê quer começar a investir o dinheiro que sobra no mês. Mesmo sem dívidas, o empresário procurou a consultoria para não errar na hora de fechar as contas. Acabei concluído junto com a assessoria, de que eu poderia pegar e guardar um pouco mais de dinheiro agora, já que eu estou tendo uma sobra, para me controlar um pouco. Eu não investi agora em imóveis, porque era uma ideia que eu tinha de investimento de imóveis e também da minha aposentadoria. A consultoria ocorre todas as quartas-feiras até o final do ano e deve ser agendada pelo telefone. E no final da tarde, o Conselho Regional de Economia realiza mais uma edição do Economia em Pauta. O tema em debate será a conjuntura econômica pré-eleitoral. O evento começa às seis e meia da tarde no Hotel Plaza São Rafael. A entrada é gratuita. A seguir, você fica com o programa Estação Cultura, mais informações à tarde no TVE Notícias e depois no Jornal da TVE, segunda edição, às sete e meia da noite. Voltamos amanhã, meio dia e 30. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho